Olha, atenção, agora veja o susto que pescadores tiveram depois que um tubarão caiu em cima de uma lancha. Isso não é história de pescador, não. Tem imagem pra você. Abre o áudio. Olha lá. Meu Deus! É um tubarão, se eu não me engano. Aquele tigre, né? Tubarão tigre. Olha, é grande, hein? O grupo foi surpreendido pelo tubarão. A criatura da espécie maco. Ah, me enganei, então. É o maco, não é o tigre, não é o maco. Ele pode passar de 4 metros de comprimento, pode chegar a pesar até 140 quilos. Segundo a imprensa lá, o animal conseguiu se libertar, tá? Apesar do susto, ninguém ferido. Isso é Nova Zelândia.